Olá, eu sou a Marildes Razeira e mais uma vez estou aqui para gravar esse vídeo hoje pintando folhas e logo após margaridas vou começar essa pintura usando verde grama vou fazer o riso central da folha e vou puxar a tinta que está acumulada de um lado só do pincel para fora pegar mais tinta encosto e puxo vou fazer a mesma coisa do lado inverso agora eu vou usar o branco para fazer o outro lado da folha com a tinta branca no pincel eu encosto o lado de fora com o branco e puxo agora eu vou usar o branco e puxar o branco e puxar o branco e puxar o branco e puxar o branco o neighbor tirei a tinta, limpei no pano e vou usar o branco e puxar o branco e puxar o branco e puxar o branco — dai eu vou estar together a folha Vou partir para a segunda. Começo novamente pelo friso central, repare que eu não chego com ele até a ponta, vou em direção a ponta da folha, mas não chego até ela e vou puxar para o lado de fora. Agora, do lado contrário, de fora para dentro, como se eu estivesse fazendo umas vírgulas, né, ou eu posso dizer que são curvinhas. Fui lá agora, peguei o branco e vou fazer o lado contrário. Vou dar uma limpadinha no pincel, lavar o pincel. Vou tirar o excesso e vou integrar. Vou dar um tempo enquanto eu preparo a outra folha do outro lado e depois eu venho para fazer a maquiagem. Vamos para o outro lado, que assim vocês veem mais e treinam mais. de novo, puxando para o lado de fora, aí o movimento do lado contrário de fora para dentro. branco, é o que eu chamo de base, né, use para base das folhas tal cor e tal cor. Eu sempre uso duas cores na base da folha. Vocês repararam que essa daqui ficou mais escurinha, né, eu coloquei menos branco e não lavei o pincel. Então, ela já fica diferente. Obrigada. 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 não fiz sair. não limpei o pincel então a folha fica de cor diferente, tá. Agora lavo o pincel e vou para a maquiagem dessa anterior aqui, vou fazer a maquiagem dela com verde pântano, reforçando o verde grama que eu tinha feito e como essa folha aqui está por baixo desta, então eu escureço o lado de cá, pouca tinta para a maquiagem não fica pesada. Tá bom? 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 Vocês viram, eu usei um pincel só do começo ao fim. Nesse caso, eu usei o pincel no dia de hoje para essa pintura mais uma vez, o 454 da Condor Pincel. Obrigada. 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 Obrigada.